Mano, o que que esses mobs estão aprontando de novo, velho? Que que é isso que eles deixaram aqui dentro da minha sala de aula? Cara, que... Não, certeza que isso daqui é coisa do slime. Pera, o Enderman tá ali fora... Ah, senhor Enderman! Pera aí que eu tô indo aqui, velho. Eita! O que vocês tão fazendo todo mundo aqui do lado de fora cheio de dragão, velho? Empina! Trouxemos os pets. Enderman, primeiro, vou começar aqui, senhor... Eita, cara! Opa! Enderman, pera aí. Onde você tava todo esse tempo e você acha que você vai chegar aqui na escola trazendo um dragão, velho? Professor, professor. Vem cá, professor. Aconteceu o seguinte, ó. Vem cá, vou te explicar essa história. Cara, é bem complicada, ela tem várias coisas. Eu não quero me delongar muito. Mas, assim, a minha mulher, ela morreu, meu pai morreu, minha família toda morreu. E aí tá complicada essa vida, sabe, de vir pra escola, essas coisas. Mas, obrigado, tá? Pra você compreender. Só pra falar que nesse tempo que você ficou fora, suas notas foram excelentes, tá bom, Enderman? Obrigado. Nada que você mandou muito bem, tá, Enderman? Galera, eu sou muito frio. Tá, bruxa, o que eu já te falei das aulas de transformações? Que que você tá de hoje de quê? Eu sou a traça, né, meu amigo? Pra ficar combinando aqui com o dragão. Nós dois são branquinhos, ó, Lime. Vem aqui junto comigo, ó, branquinho e tal. Branca de neve, hein? Mas eu posso transformar nessa bruxa feia aqui que você gosta. Eu sei que você gosta. No Leviô só, né? No Leviô só, né? Ó, Slime, cadê seu irmão? Que que é isso aqui girando o seu dragão brincando de Blade Blade, mano? Então, é o seguinte, o meu irmão, ele virou uma Blade Blade voadora dragão. Não sei porquê. Ah, tá, beleza. Ó, esqueleto. Vamos duelar lá, tá duelando. Tá duelando. Vai soltar a cara bicha. Tá duelando, batalha de dragões. Ô, louco, Cadê a Cunha? Cadê a Cunha, cadê a Cunha, vai? Cadê a Cunha, roda, roda. Eita, pera. Ó, louco, calma, lá, lá. Eita. Ó, tá aqui. Ô, Creeper, cadê seu pet, velho? Não, já tá em sala de aula, né? Estou dando, licença. Ô, louco, olha isso. Ó, o Creeper, mano. Ô, Mobius, todo mundo pra dentro de sala de aula agora. Hoje a aula vai ser de co... Tá preola, que que é isso, mano? O Cellberg. Que que é isso, meu irmão? Ó, 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 ó. É, a Double Rainbow, tá, cheguei de novo. Quebrou, sumiu. Tor, professor, você gostou da minha mesma ostentação? É, ô, Slime, que que é isso que você tá... Mano, cada episódio você tá achando o quê, mano? Você fez até um teto aqui pra você, velho? Ah, lógico, né? Tá, mas enfim, já que vocês trouxeram seus pets pra dentro de sala de aula, né? Hoje nós vamos... Quem já assistiu aquele filme lá? Como treinar seu dragão? Como treinar seu Dragon Craft? Alguém já assistiu isso, velho? Não, galera. Eu perdi, mano, eu fui lá ver, mas eu fui ver... O que que é isso, Slimeberg? Que que é isso? Torriu! Clu de peidou ali, ô. Pare-se, ô. Tá, como vocês, então, tão bem inspirados no filme do... Do como treinar seu dragão, o Creeper começando, então, por você. Eu quero saber se você sabe treinar seu dragão Transformando ele em um ovo, né, velho? Oi? Oi, você sabe transformar seu dragão em um ovo? Tá bom, velho? É claro, né? Demonstre, então, aí, para nós. Não sei, não. Ah, sei. Fale seu. Fale seu. Fale seu, professor. Vamos lá. Estudei direito. Vamos, meu melhor aluno, então, o senhor Baixa... Enderman? Enderman, né? Você que tá com notas muito altas, né? Você consegue transformar um dragão em ovo? Amor, vem cá. Segue comigo, gata. Você vai vir aqui, ó. Colô! Estou desvando ela, hein? Mano, eu só vou pisar... Fecha o olho. Fecha o olho. Tá fechando o olho? Tô olhando pra você, vai. Tô fechei o olho. Opa, então, peraí. Vira pra trás e você vai ver ele transformado em ovo. Tá aí, ó. Palmas. Não, obrigado. Oh! Enderman. Você é burro! Você é um burro! Tá bom. Enderman. Lembra das notas que eu te falei, então, né, cara? Então, professor. Opa, eu tinha confundido, me perdoe. Você quer que eu soma ele em ovo, né? É. É. Mas que tipo de ovo assim? Oval? Ovo, ovo, ovo. Ok, né? Eu tô vendo que não sabe. Ele é muito burro. Mas, professor, eu posso dizer que ele é muito burro? Pode. Zumbi, então você que chegou pro... Você sabe transformar um dragão em ovo, então, velho? Eu sei, eu sei. Vem aqui. É porque o meu, ele ficou preso no buraco, lá, que eu expliquei e tudo mais, né? Ele tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele é bonitinho, não é bonitinho? Não, é feio igual você, mas enfim. Vai, mostra aí. O quê? Oh, 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 oh. Vai. Vai, Zumbi, demonstra. Eu vou te tombar. Demonstra como você transforma um dragão em ovo. Bem, você tem que jogar muitas poções de força aqui, então, joga poção de força até que ela vai virar. Olha o que vai virar. Ai, meu Deus. Cadê? Que isso, mano Já pariu? Errou Ô louco Ô louco, seu zumbi Ah, muito bom, né Fez tanto drama pra pouca coisa, né Agora, esqueleto Você consegue transformar O seu dragão em um Sem ser em adulto, numa versão mais jovem Que essa daqui, velho Um estágio lá assim, velho Então demonstra aqui agora pra gente, então Quero saber se você sabe treinar seu dragão Então vamos lá, pim, parabéns, salabim Errei Olha lá, virou o playpage Tá virando, vai, vai Vem duelar, vem duelar Vem duelar, duelar 3, 2, 1 E pim, parabéns, salabim Eita, o meu desceu Que mago Que piagem é essa, velho Que piagem é essa Aí ó, aí ó Consegui, ó Eu consegui, eu consegui Ok Virou uma pipa Virou uma pipa Eita, essa daqui Olha a asa da pipa, é da hora, mano A asa da pipa é transparente, mano Eita, virou um ovo Eita, montou de cor O que está acontecendo, velho? Estão fazendo uma culpa pro meu dragão aqui, mano Agora vem, creeper Quero saber se você sabe transformar seu dragão Em uma versão adulta, velho É muito adulto Adulto O louco Por isso que o creeper, mano É um dos alunos mais atentos aqui da escola, né Muito bom Ah, bruxa Eu quero que você transforme o seu dragão Em um dragão de água, velho Dragão de água? É Tem certeza? Sim É bruxaria Você que sabe manja das transformações Eu quero Eita, está a Blade Blade aqui, mano Está a Blade Blade Olha a Blade Blade Não, tem que benzer Tem que benzer Benzer Vai virar Eita, eita Ih, feitiço errado, pessoal Eita Desculpa, pessoal Calma aí, pessoal Feitiço errei Feitiço errei Ai, cara Eita, olha que está duelando ele Ah, boa Agora eu sou a mãe dele Opa Choca Choca O meu Você fez o meu virar o que? Não Vou chocar o meu dragão O meu dragão Não se humil Vamos lá, mano Futebol, chuta 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 Futebol, vai Vai, futebol Escolhinha de futebol Ai, cara Então vamos lá, ó Senhores mobs Começando então aqui, ó Pela primeira, né Já que vocês estão manjando um pouco Né De Dos dragões Nós vamos fazer uma aulinha de futebol No gelo, né Primeiro aqui nós vamos construir a pista Pera aí Então vamos lá Campeonato de dragões Agora futebol, né Bruxa Verso zumbi A bola, né Claro O Gordo Drama decidiu Que será O Leviôson, né O Jabuti, velho Meu Deus do céu Então vai Valendo, valendo Meu Deus do céu Eu não entro Eu tô muito gordo O Jabuti Fica numa versão menor que a sua aí, velho Calma aí, ó Ô, louco O zumbi matou Calma aí, gente Vou pegar aqui O Slime O Slime Deixa eu spawnar meus irmãos Ô zumbi Aê, meus irmãos Sai de dentro da arena agora, zumbi Se retire da arena Agora Creeper vs Esqueleto Vai, velho Mano, quanta bola que tem aqui, velho Creeper vs Esqueleto, mano Vai Sai aqui, peraí Deixa eu pegar o meu aqui Qual que é Ô Vai, que agora tá cheio de bola Mano, você tá gigante ainda O Jabuti O Jabuti não, né Slime Calma aí, ó Eu vou virar as minhas origens Antes de tudo Ai Meu Deus do céu Caraca Calma aí, agora Aê, agora eu vou virar pequenininho Beleza, beleza Minhas origens antes de tudo Pronto, vai Ok, agora tá certo Agora mata esse tantão de Slimezinho aí Olha os caras todos no Gordo Drama Sai do Gordo Drama Slime É mesmo, é mesmo Ô, mano Nossa Faleci Matou Vai lá Campeonato então novamente Beleza Agora é Blade, mano É Blade Ball, mano O Jabuti O Creeper vs Esqueleto Tem que ficar girando igual o Blade Blade E jogar Tentar jogar o Slime pra dentro do gol Então vai 3, 2, 1 Valendo, vai Meu Deus do céu Ai, meu Deus Gol É do Esqueleto Eu faleci Faleceu Olha os caras combando o Dragão Combando, ó como Ué Ué Não deu muito certo Mas sabe o que é o melhor disso tudo Depois que termina o Torneio Foot Dragon, velho É que é o seguinte Eu peso Licença de cima do seu Dragão, velho É que você pode, tipo, pelo exemplo Pegar Não dá pra pegar o Dragão ali, mano Eu posso Eu posso Eu posso Vamos empinar Vai empinar Ele empina Vai Vai Não Ele empina Agora Peraí Agora vai ser o seguinte, mano Vai ser a Pipa Dragon, velho Todo mundo Cada um passa o seu Dragão Põe numa cordinha Pega uma espada de madeira E aí Começa o Torneio Pipa Dragon, velho Ou seja Cada um tem que cortar o outro O único que sobreviveu O único Dragão que sobreviveu lá em cima Voando vence, né Lembrando que tem que ser pela nossa Só quero dizer uma coisa O meu é peixinho Peixinho Ó Vai Vamos ver com o meu peixinho aqui, ó Cadê o Windermen? O Windermen já fez o seu aí já, velho Já tô no ar, né, hein? Peraí que o meu Também, também, ó Já tô no ar, né, aqui, hein? Eita Nossa, vai lá Tornei o Pipa Dragon Todo mundo aqui, ó Como treinar Vou passar a serona, não Assim Meu Deus do céu, Berg Empina, Jogotinho Empina, esmaria Empina Ai, meu Deus Corta, corta ali Corta Mataram já Ih, faleceu Olha lá Corta o rapiola Corta 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 o do zumbi, velho Morreu Não, não, não Morre Morre Mata Já é Morre Vou até tirar um rojão aqui em cima da escola Pra comemorar Ih, meu Deus do céu Meu tá vivo ainda Meu tá vivo Ai, cara O meu é super empinador aqui, ó Empina gigante Vai, vamos com tudo Os cara Os cara empinando os dragões lá em cima, mano Meu Deus, os cara Sai, tá me matando Mobs Fora então de mostrar se vocês realmente estão conseguindo treinar os seus dragões Começando então pelo Creeper Creeper Demonstre aqui pra gente o poder do seu dragão O que ele faz, cara Ô professor É que meu dragão, ele anda um tanto mal criado O poder dele, ele, ó Onde ele passa, ele caga a TNT, ó Olha lá Nossa, que delícia Presenciou, presenciou Aí, aí o que acontece Aí eu, como o dono dele, né Eita, fugiu Fugiu Vai cagar a TNT, vai cagar Volta aqui Só a vua A vua Aí a gente tem que parar aqui do lado E dar uma judinha pra ele, ó Vai, desce Cabrito, velho Aí, sobe Eu não tô, eu tô achando Eu tô achando que você não tá aprendendo muito bem da aula, não, hein, velho Professor, é que o negócio aqui é que nem o Charizard Ninguém domina Olha lá Cês tão rindo, cês tão rindo Cês tão rindo Cês tão rindo A batalha é Blade Blade aqui, velho Olha lá, olha lá Ai, vai pro meu cu E a Blade Blade ali, mano É, então, velho Eu não achei muito legal o poder do seu dragão Eu acho que eu senti que você não aprendeu muito bem Nota 4 pra você Esqueleto Vai cagar Ele vai cagar TNT mais aqui, velho Vai, cê tá ali Cê tá na liberdade, vai Vai, por favor Então, para, para, para Vai, esqueleto Só a vez de mostrar o poder do seu dragão, velho O que ele faz? Então, professor Você vai ter que ir na frente dele Olha pra boca dele, ó Tô olhando Vira bem na boca dele É o seguinte Eu vou bater nas costas dele aqui Ele vai gorfar, ó Ele vai gorfar Tá gorfando, ó Beleza Tá gorfando O que que é esse gorfo? É com esse gorfo O que que você falou? O que que é esse gorfo? O que que é esse gorfo? Com esse gorfo aqui A gente pode fazer Com que a natureza cresça Eu preciso de uma sampling Uma muda Se não tiver uma muda Pode ser uma surda também Tá aqui, ó Tá aqui, ó Meu Deus Eu vou colocar aqui, ó Olha só Olha o que o gorfo dela faz Alô Meu loco, mano Sumiu Sumiu, hein Achei bonita essa árvore Peraí E olha No topo dela, ó Olha o que apareceu É tipo o filhote do The King Peraí Ok, ok Ok, esqueleto Nota 7 pra você Achei bacana o poder do seu dragão Bruxa, qual o poder do seu dragão? Mostra o demônio Se você está sabendo treinar ele Dragão, meu dragão Dragão Você quer saber o que meu dragão faz? Do seu dragão O dragão sumiu Ô, louco Ele fica Sumiu Sumiu Olha só Os defeitos especiais, velho Olha isso O bagulho flutu Os defeitos especiais Defeitos especiais Caralho Que defeito Legal Nota 8, bruxo Achei muito bacana O efeito do seu dragão Enderman Somente de me demonstrar O que o seu dragão faz, cara Então, professor Eu acho que só você vai conseguir ver, professor Mais ninguém acho que vai conseguir aqui Porque tem que ter um olhar Muito bonito Peraí, vem pra cá Por favor Aqui, por favor Ninguém, por favor Não segue a gente, não? Rapidinho Ai, caí Voltei aqui Voltei aqui Tava brincando Foi só um teste, né? Ele tá me pegando bem Aliseu Alguém explica Qual é o botão que tem É Vai, mano Professor, é o seguinte Deixa eu mostrar aqui Como funciona Como você percebeu Que todo começo de aula Eu começo assim, né? Com algumas coisas novas, né? Alguns diamantes Essas coisas E o meu dragão faz isso mesmo, né? Não é, amorzinho do meu coração Né, cajuzinho? Ele, né? Ajuda nisso daqui, né? Ele tem um, assim Um efeito muito especial Eu acho que nenhum dragão Vai ter esse efeito, professor Então, eu espero que você entenda Como funciona, né? Entendeu, professor? Obrigado, né? Ah, entendi Nossa, Indemir Cara, ô Sério Muito especial, né? Mota 10 pelo seu dragão, velho Parece muito bom mesmo Isso é... Não Vocês não viram O efeito especial do dragão, velho? Foi muito rápido Foi muito rápido Eu consegui ver, Indemir Muito obrigado Consegui ver muito bem Não bate nele, não Não, não, não Mata, mata, mata ele Próximo, próximo O zumbi Demonstre o poder do seu dragão Vamos ver se você tá sabendo Ó, o meu é o seguinte Vamos subir Vamos subir, vamos subir Um pouquinho Tem que subir Tem que pinar Empinar, tô brincando Vai, sobe Vamos subindo Sobe, sobe Não, tem que vir todo mundo junto Tem que vir comigo Não, estamos indo com você Vai, vai, vai Pode ir Tá, vamos indo Vamos ir Tem que subir, subir Tem que subir Tem que até desaparecer o... Vai logo, zumbi Vai logo, velho Tá bom Tá, tá aqui Aqui tá bom Aqui tá bom Aí ele começa a dropar os baldes, né Porque ele é o do MLG Aí ele começa a dropar os baldes, os baldes indo Aí você vai lá Prepara aí Desdota Aí o MLG Olha o MLG vindo Olha o MLG Olha o MLG Olha o MLG É, eu te recomendo um tratamento psicólogo mais próximo que você possa encontrar, beleza Slime, ao invés de demonstrar o poder do seu dragão, o que ele faz, cara? Dorme, é o seguinte Primeiramente a gente tem que montar nele e deixar ele manso, tá vendo? Tô vendo, velho Ele tá ficando manso Aí quando ele fica manso, ele representa o meu irmão Então, por favor, represente, vai Só vai, só vai, só vai, só vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu, zé Meu Deus do céu, pega O MLG Sumiu 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 É isso aí, pessoal, é isso Esse é o poder do seu dragão, então Soltar seu irmão, por aí Socorro Socorro Meu Deus do céu, pega Socorro, meu Deus Tá matando minha família, vai morrer Faltou Só que o seu, o seu, o seu vai morrer Faltou algum mob demonstrar o poder do seu dragão? Sumiu Não, então É, senhor Slime, cara Só poder ainda sentir que você não demonstrou todo o poder do seu dragão Aquela nota zerinha Mas é isso, galera Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio De Escola Monstro Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado por tudo E é isso Fui Falou Boa 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 Legenda Adriana Zanotto